Vamos usar 3 xícaras de chá rasa de farinha de trigo de 240 ml, 2 colheres de sopa de amido de milho, 3 colheres de sopa cheia de açúcar, uma pitada de sal, 100 ml de água temperatura ambiente, 2 colheres de sopa de margarina, 2 gemas, uvas passas, vocês colocam para hidratar, frutas cristalinas, um creme de leite e essência de baunilha, uma colher de sopa de fermento biológico. Vamos misturar o fermento, o açúcar e o sal. Vou fazer para vender, vocês usam a essência de panetone para ficar com aquele sabor e o cheirinho de final de ano. Vamos colocar o creme de leite, o creme de leite vai deixar o panetone bem suave, a massa. Vamos colocar o equivalente uma colher de café. Vamos acrescentar a farinha de trigo, sempre aos poucos mexendo. Esse ponto, tá? Ó, tá bem? Assim, vocês mexem assim. Aproximadamente dois minutinhos. Vamos lá para descansar aproximadamente uns 10, 15 minutos. Nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo. e vamos colocar um pouco de farinha de trigo. Vamos dar um ponto. Deixar o pé. Vamos testar, nossa. Não sei se... Hum! É bom. Na verdade, eu usei 50 gramas da fruta, cristalina e a uropassas, mais ou menos 100 gramas. Curamos, vamos colocar o papel do lado certo, vamos passar cola. Vamos passar cola no círculo, vamos colar a mesma forminha que eu já ensinei para vocês como faz, eu já aproveitando e mudei apenas o papel manteiga. Vamos deixar descansar aproximadamente uma hora a duas horas, enquanto crescer, gente. Agora vamos fazer um pequeno corte em formato de uma crosta. Vamos levar no forno dos resíduos e virar aproximadamente uns 25 a 30 minutos. Depois de 10 minutos no forno, vamos colocar manteiga e margarina. Vamos colocar no forno novamente até dourar. Desceu bastante, olha que isso! Ficou simplesmente maravilhoso! Ficou aqui. Ficou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.